E aí seus lindos, o primeiro jogo se chama Takishin Castle Minigame Pra tá pegando aqui o cabelo, você precisa tá vencendo 5 vezes o minigame Inclusive tem mais um item aqui, que é essa mãozinha que você tem que completar 10 minigames, tá? Como é que você vai fazer isso? É um pouco demoradinho, mas assim, nem tanto Vocês vão entender, você vai entrar nesse castelo aqui, vai iniciar uma partida E aí você tem que passar por 3 fases, lembra aquele Fall Guys, sabe? É mais ou menos o mesmo estilo São 3 minigames que você vai completar e tem o boss E aí você completa 1 minigame, entendeu? Como se você estivesse completando uma partida Você tem que completar 5 vezes a partida Então você tem que passar 3 minigames, passar pelo boss e aí você completa 1 rodada Depois você tem que fazer isso mais 4 vezes, tá pessoal? Eu deixei aí uns pedacinhos pra vocês verem como é que funcionam os minigames É bem parecido mesmo com o Fall Guys E aí se você completar 5 vezes, você vai estar liberando o cabelo E se você estiver completando 10 vezes, você libera aquele item de mãozinha, tá bom pessoal? E eu vou estar agora mostrando pra vocês E esse é o cabelo que você está ganhando nesse jogo, pessoal Tem também, gente, um novo cabelo que apareceu aí na parte do catálogo do Roblox Que é esse cabelo aqui, que ele é tipo um cabelo ali de gummy bear Tem até essas cobrinhas assim, volta bem diferente E dá até pra fazer uns looks bem diferentes com ele Ele ainda não tá disponível, a gente não tem nenhuma informação sobre ele Pra não falar que não tem, a gente sabe que ele tá tendo 7 mil unidades Mas é só isso Assim que tiver mais novidades sobre ele e tiver o jogo certinho Ou se vai ser no catálogo Eu acabo vindo aqui avisar pra vocês Vamos agora ver aqui na opção do Marketplace Tá clicando aqui na opção dos personagens ou chapters, tá? E aqui a gente vai clicar nesses 3 tracinhos Tá filtrando o preço pra 0 e 0 Tá abaixando aqui, colocar para recentes criações E tá aplicando Depois disso, já vai aparecer uns novos personagens Tem esse aqui que é muito legal Que é como se fosse uma banana Gente, eu adorei ele e eu, lógico, já peguei, né? Mas pra tá pegando é só clicar nesse botãozinho verde aqui embaixo E tá resgatando o item, ok? E tem outros aqui como esse daqui Que eu já peguei também Que dá pra tá fazendo mini plush Caso vocês queiram que eu traga um vídeo mostrando mini plush Coloca aí nos comentários que eu posso tá ensinando outro jeito Já que o outro não dá, né? Mas esse aqui é bem fofo Então vamos ver aqui, olha Também tem esse outro Que ele é bem parecido com o estilinho do outro Só que acho que muda o rosto Você pode também tá coletando E não tem mais nenhum novo, tá, gente? Eu acho que não tem mais nenhum personagem que me interessou aqui O jogo, pessoal, é esse daqui Que se chama Free UGC Card Ride Into The Girl Pra tá pegando aqui o limited, o cabelo, né? Grátis Você precisa primeiramente ficar oito horas seguidas Sem sair do jogo, tá? Pra vocês verem que eu já entrei nesse jogo antes Ele começa do zero Então você fica oito horas seguidas E depois você precisa tá conseguindo terminar esse percurso aqui Da montanha-russa E, inclusive, encontrei muitos seguidores aqui no canal Então muito obrigada a todos que estavam aí comigo Tinha bastante gente, né? Então vocês vão perceber que vai ficar um pouco loucura E eu não consegui mostrar direito pra vocês Mas tá tudo bem porque eu vou explicar do mesmo jeito Basicamente você precisa subir aqui nessa montanha-russa gigantesca E tá chegando lá na bonequinha lá em cima É bem chatinho esse percurso? É, pessoal Mas como você já vai ter que ficar oito horas aqui Eu recomendo que você vá a pé mesmo Você vá de trenzinho Vai do jeito que você achar Tem esse trenzinho Que eu vou tentar mostrar aí pra vocês Mas não precisa ir nele Você pode também tentar ir a pé mesmo, tá, pessoal? Dá na mesma E aí você vai tá ganhando esse lindo cabelo aqui grátis Eu acho que vale a pena, tá, pessoal? Mesmo sendo bem difícil E agora o próximo e último cabelo É esse lindo cabelo aqui A gente não tem muita informação sobre ele A única coisa que a gente sabe É que provavelmente vai ser limited grátis E já estão especulando Que ele vai tá saindo nesse jogo aqui Que ainda não dá pra entrar Não tem nada falando Mas assim que eu tiver mais informações Eu vou tá aqui compartilhando com vocês E também lá no meu grupo do Discord Amigos da Milka Lembrando que meu grupo lá, gente Não é focado em tá falando sobre limited grátis Mas a galera lá da comunidade Acaba compartilhando bastante E aí a gente consegue ter um pouco mais de noção Sobre os novos limiteds e cabelos Que tão lançando, ok? Pra quem quiser tá indo lá Tá na primeira Comentário aí fixado também, ok? E vamos ver como fica o cabelo no personagem Olha que coisa mais linda Eu fiquei apaixonada por esse cabelo E eu espero muito que ele seja limited grátis Ah, inclusive ele tem 500 unidades Então se você chegou até aqui no vídeo Comente a palavra abelha aí nos comentários Que eu vou tá dando coraçãozinho Quero ver quem realmente é um lindo e uma linda E assiste o vídeo até o final Comente aí, chegue em minota Pra você que quer aparecer no próximo vídeo E rouba os 100 mil inscritos Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau 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 Tchau